E no dia D de hoje, Test RBR E jovens firmeza, começando aqui mais um dia D E hoje é dia D, Midlane E eu estou aqui com a R, minha querida R Que eu gosto de jogar, mas eu não sei jogar muito bem Então se por acaso esse game foi horrível, vocês já sabem, né? Já avisei E o que eu ia falar? Esse vídeo, não sei se vocês já perceberam É o primeiro vídeo que eu faço de gameplay com chroma key Eu já lancei um vlog, vocês já devem ter visto também Falando que eu tinha adquirido um chroma key E agora eu estou realmente usando ele Ele vai estar meio perdido no meio dessa semana, do dia D Por causa que eu já tinha feito outros vídeos Eu já não estava conseguindo fazer o vídeo com a R No Midlane, né? A Midlane é mais tenso de gravar É sempre mais concorrido, né? Aí só consegui gravar agora Agora que eu já estou com o chroma key, né? Mas é isso aí Eu sei bem a teoria da R Mas não sei muito bem aplicá-la, né? Não é um champion tão difícil Mas também não é um champion muito fácil de... Se jogar Acabou a brincadeira Não é tempo que eu consigo explicar um pouquinho das escrituras Ah, eu não consegui formar Eu quero jogar com o maluco, você tem que focar... Para eles... Para a minha skill Ele passou para o level 2 antes do mínimo E agora eu vou jogar um pouquinho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos nos divertir de verdade Não se seguire O inimigo foi eliminado Eu tenho meus próprios problemas aqui, cara Pra ficar tudo bem bem fácil O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Deixa eu focar aqui no meu farm Eu ganho mais Vou jogar mais de boinha O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Enquanto ela estiver funcionando Eu solto o que? Se eu acertar todos os inimigos Eu vou encher a vida Em relação ao tanto que eu dei dano Em todos eles Entendeu? Então ela consegue se manter muito bem Nas rotas O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Não tem 9 O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Quando ela volta Você tem um aumento de velocidade Então você consegue dar poke ou fugir Por exemplo E ela tem um cooldown baixo É o primeiro skill que você vai colocar a ponte A sua skill principal para farm A segunda skill né, a W é a... Deixa eu lembrar o nome aqui, fogo da raposa Caralho mano, esse cara só me abumateu Ah mano, eu não acredito nisso não Isso aí, aí a segunda skill né, fogo da rasposa como eu tava falando É, perdemos um dragon né, agora É, ele quer três fogos de raposa que trava uma mira em um inimigo próximo Priorizando campeões e dá um dano mágico Ah tipo, um dano em área né, mas tipo Se você acertar mais de uma vez a skill em algum... Em algum inimigo Vai dar bastante dano, só vai dar 30% O que você deseja? Oi O aliado foi eliminado Ah filhinho Agora você tá sofrendo Eu não jogo muito bem de Enri, eu não sou acostumado a jogar com ela Mas é uma Enri muito, a Enri é muito forte Então, a terceira skill dela é o E, né, que é um encanto É só pra um beijo que causa dano mágico Encanto inimigo É o único champion que tem uma CC, né, um call de control desse tipo Que é Charm, né O ruim dela é que todas as skills dela são, tirando o W, né, que é a skill até mais fraca dela São skill shots, né Você tem que acertar, empregando de acertar as skills, como faz tempo que eu não jogo nem League of Legends, tá meio tenso Mas... Então, o E é skill shot também Você joga o coraçãozinho, a pessoa é atraída na direção da Enri durante um segundo Aí você consegue combar, né, acertar todas as skills com certeza e tal Dá um dano, dá um dano, mas não é tanto assim não Essa é a última skill que você vai fixar, tá O foco dela é você ter um ponto dela, pelo menos no level 4 No level 3 não é tanto, porque você não vai conseguir matar Pô, tá balado aqui rapidão E o Hangar foi e caiu, agora voltou Você viu, nós você joga o Charming, atrai o cara Você consegue jogar todas as suas Scooby-Boo em cima dele E por último, o que é o mais peculiar dela Que é o Ult Mais diferenciado, é uma Ult bem diferenciada dela Ela pode usar o Ult dela 3 vezes durante um período de tempo Você tem direito a dar 3 dashes em um curto período de tempo Se você demorar muito, você perde, que nem eu perdi agora há pouco E esse dash, ele faz dar um dano em volta em quem está perto Aí o Ult dela, vocês viram, eles jogam algo parecido com o Fogo de Raposa em volta de quem está perto Mas, deixa eu ver, 3 rádios de essência dos inimigos próximos, priorizando campeões O dano mesmo não é tão alto Se for para fazer o dano do Ult dela, não é tão alto em si Mas você pode dar 3 vezes, 3 vezes Pouca coisa não Tirando o fato que você pode usar ele 3 vezes Você pode usar ele para avançar Eu estou olhando aqui porque a câmera a gente ficava aqui Usa ele para avançar e para recuar Tipo, você quer fugir e tal, você pode usar ela Se você quer avançar em cima do cara, você pode usar ela Como você pode usar 3 vezes, você pode avançar uma vez para atacar Que é o básico Aí você joga um charme, dá o dano que formata o cara e foge usando duas outras vezes Vamos só atacar que nem eu estou fazendo, que nem os idiotas Oh, não acertou O Renga parado aqui, isso que nem um louco na cabeça Eu já explico aqui, vocês podem ver que os itens dela é basicamente muito parecido com qualquer outro APC, midlaner APC Basicamente um item para fazer mana, se você estiver apanhando muito, estiver jogando contra o AD, você faz o Zonias Aqui em algum caso eu não preciso Então vou fazer o Zonias Acho que o filho das quatro é tudo muito de boa Socorre gente, socorre, sai daí Ele está vindo dezenove, vinte e nove e dezenove, matando, morrendo pra caramba E ainda estamos ganhando Eu levei essa torta Eu levei essa torta E eu levei essa torta E já não temwanza E os inimigos do Zonias eu commandments Eu tava tentando ali, mas... Podemos? Acertei, hein? Me conte um segredo Socorro, socorro, socorro F1 Se ferrou, se ferrou, se ferrou É, tem poucos champs que também dão um counter na... Na engine no mid lane Temos que debulham ela muito facilmente, mas... É bom corte Muito interessante de usar com ela Seto de abissal Seto de abissal não, seto de relay O abissal também Mas o seto de relay é interessante Porque deixa as pessoas com slow, né? Aliás, eu tô pensando em fazer... Será que é mais fácil de fazer? Mais barato, assim? Ele vai bater de perto pra cima de mim, tá louco? Se você quiser desviar, ele vai lá e pula pra cima de mim É muito rápido Se você faz o echo de luden pra ela Ela fica muito rápida Vamos lá, né, cara? Tem quatro top e os caras não derrubam uma dor Eu gosto de força top porque, vocês sabem, eu sou top laner Pra mim é uma rota mais de boa Olha que maravilha a formar com ela Fala forte, né? Ah, sério, cara? Tinha três ali em um Eu pensei que o cara ia levar Ah 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 Não se segurem. Não se segurem. Não se segurem. Não se segurem. Ele está precisando urgentemente desse parma. Não se segurem. Não se segurem. Não se segurem. A gente ganhamos. Estão com o Barão ainda. Agora acabou. Só o que eu falei. Não se segurem. Não se segurem. Não se segurem. Acho que a gente ganhou. E é isso aí pessoal, eu sempre fico olhando pra cá Até eu desacostumar de ficar olhando pra cá Fica olhando pra cá É isso aí É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Se curtiram o vídeo, por favor dá aquele like favorito Comente sobre o que você acha de usar a cor maquia Se você prefere ir com a Nara antes ou não Se curtiram o vídeo, por favor dá aquele like favorito Se curtiram o vídeo, não se inscrevam no canal Se inscrevam, curtam a nossa página no Facebook e nos sigam no Twitter Até mais, valeu e abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri